Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de apresentações do primeiro encontro de inovação e tecnologias aplicadas à saúde. A primeira palestra do dia será ministrada pelo professor doutor Daniel Varela Magalhães. Daniel é professor da Universidade de São Paulo, atuou como docente no Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos. Daniel Varela Magalhães atualmente está na transição para docência no Instituto de Física de São Carlos, no grupo de ótica. Realiza pesquisas em metrologia de tempo e frequência e também tem desenvolvido diversos trabalhos de inovação tecnológica, supervisionando projetos Embrapi. Além disso, é vice-coordenador da unidade Embrapi e Física de Instrumentação em Biofotônica. Professor Daniel, obrigada por acertar o nosso convite em falar um pouquinho sobre a unidade Embrapi e Física. Fique à vontade. Obrigado, Zayla, pela apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar. Acho que vocês já estão vendo a minha tela de slides, né? Sim. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite para poder falar um pouco da nossa unidade Embrapi. e é uma grande satisfação poder falar com todos vocês e ter essa oportunidade aqui. Então, vou falar aqui sobre a unidade Embrapi do IFISC-USP de Biofotônica e Instrumentação. Esses são os nossos endereços web, né, de página de internet e o e-mail para contato. Depois eu vou apresentar isso novamente, que é o final da apresentação e ficam à vontade também para perguntar, tá? Antes de começar a falar o que nós fazemos ou onde nós estamos atuando, queria explicar um pouquinho para quem nunca ouviu falar disso, né, o que é a Embrapi ou Embrapi. Acho que o sotaque é por conta de cada um, talvez, no vídeo institucional, eles falam Embrapi, tá? Então, o que é essa empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial? Ela é uma associação ou uma organização social que tem recursos do governo federal e de várias outras agências. Ela iniciou aí com recursos do Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, para ajudar a desenvolver ou ajudar as empresas a desenvolverem, a terem inovação, né? Ela faz isso participando do risco que a gente chama, às vezes, pode ser risco tecnológico, mas é o risco de investir numa coisa nova para que ela vire uma oportunidade de negócio, tenha finalidade social, puramente econômica, mas ela participa disso como forma de incentivar. Então, um quadro que nós vemos bastante é que a Embrapi, ela aporta recursos não reembolsáveis num montante aí, numa proporção de um terço do valor de um projeto de inovação. E as empresas e as unidades Embrapi, elas aportam ou elas entram com os outros dois terços desse risco. Nessa parte das unidades Embrapi, como a nossa, nós entramos com contrapartidas que podem ser econômicas ou financeiras, né? Na forma de recursos humanos, na forma de infraestrutura, de pesquisa e desenvolvimento que nós podemos utilizar e justificar como contrapartida econômica, tá? No caso das empresas, elas têm que necessariamente aportar recursos financeiros e, mesmo assim, elas têm a possibilidade de usar recursos de fontes que elas já tenham acesso, mesmo que sejam de recuperação fiscal, como lei de informática, e que elas possam utilizar como parte desses, ou na totalidade dessa contrapartida financeira dela. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes daqui a pouco, porque essa é uma figura bem geral, mas o que importa aqui é passar a mensagem de que a Embrapi, ela aposta nesse desenvolvimento de inovação tecnológica para as empresas e ela faz parte desse risco, né? Ela compactua do risco para as empresas, tá? Junto com as empresas, apoiando. A nossa unidade Embrapi, por isso chama UE, né? Ou Unidade Embrapi, eu mesmo fico trocando de vez em quando, ela é o IFISC USP e os seus principais focos de atuação, que estão aí, eu não vou ficar lendo todos, mas eles são bastante voltados para biofotônica e instrumentação relacionada às ciências da vida. Atualmente, nós temos mais de 64 projetos contratados, a gente vai atualizando esses números, mas quase semana ou quinzenalmente que esses números acabam mudando, tá? Então, são cerca de 64 projetos contratados até hoje, desde 2017, 55 empresas em torno, né? 30 desses projetos foram concluídos, 34 estão em andamento e tem pelo menos nove aí, ou até mais em negociação ou em fase de implementação, assinatura de convênio, né? Isso é uma coisa importante da gente sempre ressaltar, que nós trabalhamos também como parte desse chamado de risco, né? De desenvolvimento, que é um convênio onde todas as partes são corresponsáveis, não é um contrato de prestação de serviço, tá? Então, aqui a gente está tratando de um convênio de pesquisa. Então, há sempre o risco desse objeto, né? A empresa está interessada em conhecer um pouco mais, e ela pode ser que ela tire a conclusão de que não vai estrategicamente investir ou colocar as forças dela na comercialização ou seguir adiante com aquele objetivo que ela colocou em testes aqui, tá? Eu já também chego um pouquinho em mais detalhes nisso. Nós contamos com uma equipe permanente aí de professores, pesquisadores, nem coloquei as imagens aí de vários deles, do Vanderlei, Sebastião, e nossos parceiros também da engenharia, professor Glaucio, professor Igor, Jarbas, Cristina, mas eu não vou citar todos aqui, porque vou acabar... Não só esquecendo os que estão nas imagens, mas também tantos outros que nos apoiam nesses projetos e participam, né? Tantos postdocs aí que participam de diversos projetos que nós temos na unidade, tá? A página, como eu já coloquei para vocês, ela está no ar, como embrapi.ifisc.urc.br, e lá tem informações de contato, um pouco mais de detalhes sobre vários projetos, desses projetos, lá atualmente tem 50 numerados ali, mas isso faz parte da atualização, né? Que a gente tem que constantemente fazer, e vocês podem ter alguns detalhes mais, qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, será um prazer atendê-los. A infraestrutura que nós utilizamos na unidade Embrapi, FISC e USP, ela conta com diversos laboratórios, e talvez isso confunda um pouco com vários laboratórios que estão listados até para o... confunda não, né? Coincida com vários laboratórios listados para o SISFOTO. Claro que nós usamos essa infraestrutura para auxiliar e para apoiar e nos dar toda essa base para que nós possamos desenvolver esses projetos tão desafiadores, que são trazidos, esses desafios trazidos pelas empresas. Então, o desenvolvimento de protótipos ou de testes, eles são feitos majoritariamente em laboratórios como esse de... o primeiro que aparece, de eletrônica e prototipagem, o MIEPO, e o último que é o laboratório de apoio tecnológico. Mas nós usamos todos os outros como laboratórios de apoio para esses desenvolvimentos. Então, os protótipos, muitas vezes, eles são desenvolvidos, vamos dizer, que seja para um produto, né? Então, a gente tem um protótipo a ser testado, muitas vezes, ele tem que ser levado até a empresa para ser testado ou até um ambiente onde a empresa acha interessante que ele seja validado, pelo menos como protótipo. E isso é interessante para que haja toda essa fase de validação, não de certificação, porque isso não entra no nosso mérito das unidades em braço. O que eu queria mostrar para vocês é que a nossa unidade Embrap tem uma base muito fundamental em um centro de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa em Óptica Fotônica. A gente tem um financiamento FAPESP desde muitos anos atrás, mais de uma década, e isso foi muito importante para estabelecer bases científicas e tecnológicas, né? De ciência básica, para que nós possamos ter todo esse know-how ou expertise, como a palavra, o jargão que vocês queiram utilizar, para que nos desse toda essa propriedade para levar isso às empresas, a parceiros em pesquisas mais aplicadas, tá? No meio disso, há também um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de ótica básica e aplicada à ciência da vida. Eu coloquei isso num nível um pouquinho mais alto que o CEPOF, em termos de levar aplicações ou de ter uma pesquisa mais aplicada, tá? Então, vamos dizer que o CEPOF, ele está mais em ciências básicas, o INCT mais em ciências aplicadas e o Embrapi realmente levando ao mercado ou a uma interface, não, mercado é meio arriscado falar, mas levando às empresas essa aplicação ou essa capacidade, essa maturidade, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, isso faz com que a gente tenha bastante propriedade para não só acessar a infraestrutura toda de pesquisa e desenvolvimento que nós temos, mas para ter realmente desafios na fronteira do conhecimento, mesmo para ter uma faixa dinâmica muito grande, né, de atuação, que é como eu vou pegar alguma coisa em que eu vejo um efeito de espectroscopia atômica muitas vezes e como isso pode ser levado a ser utilizado para a sociedade usufruir disso da forma mais rápida possível, seja por detecção de doenças, seja por aplicação num fármaco, seja por qualquer que seja a aplicação, tá? Então, esse slide é para mostrar para vocês que não é do nada que surge essa unidade Embrapi, do IFISC e USP, e sim porque ela tem toda uma estrutura por baixo, né? Coloquei Cepof e NCT até para simplificar, porque tem outros colaboradores que acabam sendo parte dessa infraestrutura base que nós temos aqui, tá bom? Então, o que a Embrapi apoia e como nós entramos nessa cadeia toda? Quando nós vamos classificar um projeto, é muito comum utilizar uma classificação de maturidade tecnológica, o chamado TRL, né, de Technology Readiness Level, como forma de classificar o nível de maturidade desse produto. Ele vai desde a ideia, então, algumas tabelas, algumas figuras de TRL, eles nem trazem esse nível zero de ideia, qualquer um tem uma ideia, né, e a gente costuma falar muito, né, quem teve a ideia executa, né, mas a ideia tem um custo muito baixo, principalmente de acesso, tá? Esse gráfico que eu estou colocando, não gráfico, a figura que eu estou colocando aí do lado, que parece um funil, eu estou tentando amadurecer essa ideia, seria equivalente ao custo de acesso à tecnologia. Então, vamos dizer que a gente tem aí nessa pilha de maturidade tecnológica, em que maturidade tecnológica está o projeto? O quanto custa para alguém acessar essa tecnologia? Não é o que custa para desenvolvê-la, necessariamente, tá? Mas, ou para ter acesso ao produto, e sim para acessar e ser dono dessa tecnologia. Ela não é uma escala, de forma alguma, linear, ela passa por muitas fases de valuation, né, de valoração desse produto, então, ela não pode ser linear de forma alguma. Mas, hoje, se a gente tiver um produto como, por mais barato que seja, um celular, nos seus diferentes níveis, né, tem celulares mais, bem acessíveis, mais baratos, qual que é o custo de acesso a essa tecnologia? Mas não é para comprar como produto, é para alguém que queira produzir. Se é uma tecnologia que já está pronta, vai custar a um candidato a ser indústria muito mais para começar, porque ele vai ficar não só refém de outros fabricantes, como ele vai ter que comprar tudo isso pronto para estabelecer uma linha de fabricação. Se ele está começando uma nova tecnologia e ele começa num nível de maturidade mais baixo, obviamente, se ele tem capacidade de desenvolver isso, se ele está em pesquisa básica, ele vai acessar por um custo muito menor, porque ele tem que acessar ao ponto de ver artigos científicos, ele tem que digerir isso, obviamente, mas eu estou falando do custo de acesso, não no custo de desenvolvimento, tá? Porque, obviamente, pesquisa básica para desenvolver precisa de um investimento e para ter essa capacidade de liberar o acesso a um custo baixo, é preciso que haja um investimento muito grande e aí, muito provavelmente, essa escala vai simplesmente se inverter, tá? A Embrap, ela entra em vários níveis de maturidade tecnológica, ela entra no ciclo 1, que é o que está aí no meio, e a maturidade vai de 3 a 6, é um dos níveis nos quais nós nos qualificamos como no IFIS que usa, tá? Então, vai desde a prova de conceito até a demonstração de um protótipo, de um teste, de um serviço num ambiente relevante, não num ambiente operacional, que já seria a escala 7, tá? Então, nesses quatro níveis é onde nós atuamos nesse desenvolvimento da tecnologia, onde nós entendemos, e a Embrap tem esse conceito da empresa que quer atuar nessa faixa, é porque ela está querendo desenvolver um produto, mas ela precisa validar essa tecnologia ainda, e ela tem o primeiro vale da morte ali, que é, ela vai conseguir ou não realizar um protótipo nessa faixa de maturidade. Então, nessa fase é onde tem esse tipo de investimento básico da Embrap junto com a empresa, para que seja dentro de uma instituição de ciência e tecnologia desenvolvido essa prototipagem ou essas validações, né? Como falei, desde prova de conceito até demonstração ambiente relevante, tá? Nós também estamos habilitados atualmente ao ciclo 2, que é o de startups. Esse ciclo 2, ele necessariamente, a empresa que queira acessá-lo, ela precisa ter passado pelo ciclo 1. E aí, nessa fase, a Embrap também aposta ou participa do risco junto com a empresa e cofinancia o desenvolvimento em fase de 7 a 9, e nós também estamos habilitados a atuar e apoiar startups que queiram desenvolver o produto, passar do protótipo em ambiente relevante até a fase de apoio, né? A produção, comercialização, a entender como esse produto pode ser produzido e de forma robusta para que a startup consiga escalar, né? É o que realmente se deseja, tá? Outra forma de financiamento a qual nós estamos habilitados atualmente chama-se Basic Funding Alliance. Nessa fase, o risco é muito maior e a Embrap participa com um... Entendendo que esse risco é maior, ela participa com até 90% dos recursos envolvidos na pesquisa, tá? Claro que em maturidade tecnológica mais baixa, mas que pode estabelecer alguns desafios interessantes das empresas, né? E isso ser trazido para ser desenvolvido aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais de detalhes de cada um deles agora. Então, no desenvolvimento da tecnologia, aquele risco de... Aquela maturidade tecnológica de 3 a 6, o que acontece? A empresa vem negociar um projeto diretamente com a unidade Embrap, no caso, a gente no IFSC USP. Isso é uma coisa interessante que eu não chamei a atenção no começo, né? É que esses projetos, eles não têm chamadas. Esse ciclo 1, ciclo 2, eles são em fluxo contínuo. A qualquer momento, a empresa pode vir negociar conosco, só fazer contato e nós podemos avaliar se temos a competência para fazê-lo e discutir com a empresa quais são os objetivos e tudo mais. e a necessidade de custeio desse tipo de projeto, tá? Então, essa contratação, ela é direta da empresa com a unidade Embrap e também não passa por aprovações. A Embrap é muito rápida nisso, foi muito inovadora nesse sentido, de não ficar colocando muita burocracia. Se a empresa e a unidade Embrap entendem que tem a capacidade, né? Que é nessa unidade, que há a capacidade de resolver o desafio, de buscar essa inovação, ela é feita apenas aqui, a negociação toda, tá? E os recursos, eles são disponíveis. Parte dessa negociação, mesmo com o dimensionamento do projeto, é como parte desses recursos que já estão disponíveis nas unidades Embrap. Claro que a própria Embrap sempre fala, olha, se a unidade precisa de um recurso adicional, é sempre negociável. Mas é uma responsabilidade grande receber um recurso e fazê-lo e usar, né? Aquela história de ter comida no prato e não retornar. Tem que colocar o suficiente para você ficar satisfeito, tá? Então, esses recursos já estão disponíveis, que dá acesso muito rápido a esse início de projeto. E, novamente, é um fluxo contínuo. Não tem chamadas, tá? Então, esses poucos meses, né? Que esses produtos desenvolvidos já recolhem impostos, é uma ideia de que isso seja rapidamente depois colocado para a empresa, ela possa lançar no mercado, e aí esse recurso já está de volta à disposição em pouco tempo para ser reinvestido em pesquisa e desenvolvimento. Esse aporte é de, no máximo, um terço, como eu já falei, por parte da empresa. Nessa fase, nesse desenvolvimento de tecnologia, a empresa pode contar com apoio, por exemplo, do SEBRAE, do BNDES, que ajuda a empresa a custear a parte que lhe é devida. Então, se a empresa tem que colocar, por exemplo, um terço ou um pouco mais de valor financeiro no projeto, o SEBRAE ajuda, desde que qualificado o projeto, ele ajuda a custear essa parte devida à empresa. E todos esses recursos, isso é muito importante sempre salientar, eles são não reembolsáveis. Esse aporte financeiro em Brapi, esse aporte SEBRAE, ele tem uma fiscalização, um olhar muito constante dessas agências, mas eles não são reembolsáveis, justamente por questão de responsabilidade de uso dos recursos. Então, nós temos esse comprometimento não só da nossa unidade, como também esse aval aí, sempre da Embrapi, do próprio SEBRAE, de que esses recursos sejam bem utilizados. E com o apoio da fundação, no caso da gente, a Fundação de Amparo à Física e Química aqui de São Carlos, que é a que gere os recursos. E faz o acompanhamento financeiro. O outro ciclo que nós estamos habilitados, esse faz parte da iniciativa da Embrapi, Lab to Market, para startups. Então, ele apoia, na verdade, em três fases, uma startup, no desenvolvimento tecnológico, esse umzinho aí que está no círculo, a fase pré-competitiva, que é justamente aquele ciclo um. você tem apoio de outras fontes de recurso, mas é o ciclo um, para poder entrar no ciclo dois, de desenvolvimento de produto, e aí você pode ter o custeio, né, de desenvolvimento de uma marca, e acessar coisas realmente para desenvolvimento de produto, com a participação dos recursos Embrapi. Depois, a fase um e dois, ela conta com a participação da unidade Embrapi, no caso, a nossa, mas a startup pode ainda ter esse acesso ao mercado, que aí é uma negociação direta da startup com a Embrapi, não com a unidade Embrapi, para ter alguns recursos para superar desafios na fase de crescimento da startup, dela acessar o mercado. Isso tudo está descrito no site da Embrapi, embrapi.org.br, e vocês podem também olhar com mais detalhes. Aqui, por exemplo, tem o apoio do Sebrae, que é de até 70% da contrapartida da empresa, e aí tem alguns detalhes, né, não é sempre esse número, tem algumas possibilidades. Se você está na fase de desenvolvimento tecnológico, esse 70% tem um teto. Na fase de, se tem um encadeamento tecnológico, que é com uma outra, a startup tem o apoio de uma empresa, aí você tem um outro teto, e se tem aglomeração tecnológica com várias startups ou pequenas empresas, você tem outro teto ainda para compor esse até 70% da contrapartida da empresa. Isso, fizeram uma conta aí no canto do papel de pão, vocês vão ver que isso reduz bastante o risco de aporte de recursos por parte das empresas. O outro programa ao qual nós estamos habilitados é esse de programa de prioridades, né, para a IoT Manufatura 4.0, onde nós temos empresas que são beneficiadas pela lei de informática e podem usar esses recursos para pagar também, né, para ser a contrapartida financeira da empresa. Então, tem um fluxograma aí que é da página da Embrapi, tá? Acho que acabou ficando escondido ali a fonte Embrapi embaixo, mas, basicamente, esse é o fluxograma, a empresa escolhe uma unidade Embrapi, ela discute essas condições e nós sempre orientamos para ver se é possível conseguir algum tipo de financiamento que minimize esse impacto para a empresa, ela vai assinar o contrato, mas, na definição, ela tem parceria com a empresa? Tem. E aí vem o porte da empresa. Se ela é tipo 1, tipo 2, então entra nesse 1 terço ou mesmo esse aporte de recursos Embrapi, ele pode chegar a 50%, tá? Dependendo do faturamento ou da receita operacional bruta da empresa, tá? Então, essa é mais uma forma de ajudar nos projetos que são desenvolvidos aqui dentro da nossa unidade Embrapi. Dentro da rede de transformação digital, a qual nós fazemos parte, nós podemos, tem ciclo 1, ciclo 2, mas nós temos acesso a recursos que são chamados de Basic Funding Alliance, aqueles que eu citei na escala de maturidade, de TRL 2 a 4, tá? Nesse caso, tem algumas especificidades que são de termos pelo menos duas unidades Embrapi, se as empresas ou empresas nos procuram, nós tentamos achar uma outra unidade Embrapi que possa complementar o desenvolvimento dessa inovação. tem que ter pelo menos duas empresas participando desse consórcio, porque é uma coisa de maturidade mais baixa, então a gente entende que é um desafio para o mercado, mas ainda não está transformado nem num protótipo, tá? Pelo menos uma startup associada até três anos de projeto. Aqui o que é interessante é que a Embrapi, ela aporta até 90% dos recursos do projeto. porque é muito bem entendido e essa é uma fase onde o risco é muito maior e a tecnologia não dá certo. Então, se esse risco é maior, a empresa tem um risco menor no aporte de recursos, tá? O que eu estou chamando aqui atenção nesses itens de 1 a 6 é o Basic Funding Alliance de digitalização, chamada se encerrou há pouco tempo e esperamos que seja aberta em breve, não sei se exatamente com os mesmos tópicos, né? Aí depende de como será aberta, mas isso era para dar exemplo do leque de temas que nós temos dentro do escopo aí de digitalização, tá? Desde conectividade até tecnologias quânticas ou ciência de dados e dispositivos como sensores, dispositivos avançados, tá? Então, isso é para dar um exemplo e o que é importante, né? Aqueles 10% restantes, eles são das empresas ou do consórcio de empresas. Eu sei que é o mínimo, né? Sempre que se tem um pouco mais, é melhor visto, mas é para o consórcio de empresas. Então, não é que cada empresa entre com 10% desse valor. Elas vão compor esse montante aí de 10% e isso sendo aportado de forma gradativa durante o período do projeto de até três anos. Então, novamente, a continha aí no papelzinho, vocês vão ver que são valores aí que se pode realmente diminuir muito o risco de acesso a tecnologias, tá? Vou mostrar para vocês alguns projetos que estão em andamento ou finalizados, só para dar exemplo aqui. E uma coisa que estava vendo por outros trabalhos, né? Tem alguns trabalhos sendo apresentados mesmo nesse workshop que foram feitos dentro de projetos Embrap. Se vocês visitarem a nossa página na internet, embrap.fisc.usc.br, vocês vão ver diversos outros projetos, aqui tem quatro ou cinco apenas para exemplificar, fora um pouco até do que foi apresentado, porque só para não ficar repetindo outros trabalhos aí que estão sendo apresentados no workshop e também para estimular que vocês vejam e assistam todo o workshop, tá? Mesma parte que foi gravada ontem que acabará sendo disponibilizada, tá? Então, esses projetos são só para dar ideia do que a gente acaba fazendo e por que são tão importantes esses desafios. Um deles é desenvolvimento de um sistema inteligente para detecção de plantas, né? Ele é baseado em sensores ópticos, mas é para ser embarcado num veículo autônomo para uma pulverização seletiva. Isso é um projeto com o Instituto Mato Grossense do Algodão. Ele já está numa fase razoável em desenvolvimento e a ideia é que seja possível no processo de rotação de culturas de algodão e soja, por exemplo, seja possível identificar uma planta intrusa. Por exemplo, se está na época do plantio de soja, eu não quero que tenha algodão porque o que vai ser germinado ali ou vai ser estimulado é a parte de soja. Isso é um pouco diferenciado do algodão e, eventualmente, uma praga do algodão ela pode sobreviver durante esse período e se fortalecer. E aí, na época do replantio, isso está muito mais problemático, né? Durante a rotação da cultura. Então, o que nós fizemos foi gerar banco de imagens. A gente fala de sistema inteligente, né? O uso de inteligência artificial. A gente fala sempre forçosamente na utilização ou mesmo na construção de um banco de imagens de referência para poder treinar algoritmos de reconhecimento de imagem e para que eles sejam ou ajam de forma muito acertada. Então, isso é muito importante para que esse banco seja desenvolvido. Nós fizemos desde produção de imagens, né? Produção, tirar imagens através de plantio dentro de estufas para poder ter uma resposta rápida e ter acesso a folhas com a qualidade considerável. Nós entendemos que melhora a qualidade do seu algoritmo de reconhecimento diretamente proporcionar a qualidade do banco de referência de imagens. Então, isso foi já uma coisa em constante desenvolvimento, óbvio, mas para iniciar já tem testes bem promissores de reconhecimento de folhas de algodão, como nesse exemplo aí, folhas de soja. Isso está sendo colocado também para testes em campo com um robô para navegação autônoma e aí vem uma outra parte muito importante que é como colocar esse sistema de reconhecimento de imagem no campo dentro de uma plantação, né? Ou de um cultivar de soja ou de algodão. Vocês estão vendo aí como exemplo, mas não dá para ter uma grande ideia de dimensão disso, né? A gente brinca às vezes que dá para ter realmente certeza da curvatura da terra quando você chega numa fazenda dessas aí e percebe que você não vê o final dela, tá? Porque é muito grande e aí você tem que... É um outro paradigma, né? Como que eu vou propor uma coisa que lá na frente não vai poder ser usada na sua aplicação porque não dimensionei da forma correta como isso seria feito. Então, parte disso é até os próprios... São os próprios algoritmos de navegação. Tá? Parte do projeto é estabelecer e implementar da melhor forma possível esses algoritmos de navegação que não dá simplesmente para se guiar por GPS. Porque no GPS não está guardado, né? Ou ele não tem informação de onde foi plantada a trilha de soja, por exemplo. E aí você tem que escolher a sua rota, a rota do robô, ele tem que ser capaz de reconhecer essa trilha num processo que a gente chama de slam, que quando isso é feito ali na hora da navegação é que ele vai se guiar ao mesmo tempo que ele está reconhecendo ou buscando reconhecer aquelas espécies intrusas naquela plantação. Tá bom? Esse é trabalho que não só foi feito porque que foi feito aqui. Isso não é do nada, não foi só nesse projeto, mas ele é fruto de vários outros trabalhos de teses de doutorado, de navegação, de robótica, de reconhecimento de imagem que foram feitos com o passar do tempo e que acaba sendo possível levar para ser utilizado num estágio mais avançado de maturidade. Tá? Um outro tipo de trabalho, um outro trabalho que a gente está fazendo é o desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão, particularmente com o grupo Bom Futuro. E isso, para dar uma ideia da importância desse trabalho, vocês estão vendo várias máquinas aí no processo de colheita de algodão e cada pontinho branco que está lá no meio da imagem é um rolo de algodão aí de algumas centenas de quilos. tá? Sendo colhido. Então, aqui, durante esse processo, né, onde o algodão é primeiro colhido e colocado nesses rolos no campo, depois ele é transportado para ser beneficiado e empacotado na forma de fardos de algo em torno de 220, 230 quilos cada fardinho desse. a gente sempre associa o algodão a uma coisa muito leve, mas quando ele é compactado justamente para otimizar armazenagem e transporte, isso tem uma redução de volume aí, mas um aumento de massa muito grande aí, a densidade muito grande, tá? Por que que é importante isso? Há uma regulamentação de máximo de umidade para esses fardos de algodão, máximo de umidade que é possível ter durante a comercialização desses fardos, e isso porque a pessoa está interessada em algodão e não em água, né? Por outro lado, para os fabricantes, se você tem um algodão muito seco, a umidade é muito abaixo, eu não lembro se é de 5% ou 7%, mas se ela estiver muito abaixo, você tem um problema até de desgaste de maquinário porque tem o manuseio do algodão muito seco, fora o fato de você estar vendendo muito mais, ou dando mais algodão do que o necessário, tá? Então, se eu consigo trabalhar o mais próximo possível desse limite, tanto melhor é para a empresa, isso rende quase uma centena de milhões de reais por ano de diferença que pode representar um ganho ou um ajuste ali de 1,5% a 2% na umidade desse farro de algodão. Então, é só para dar ideia da importância desse tipo de determinação que nós estamos trabalhando para poder ajudar o grupo a desempenhar melhor a sua produção. de produção. Um outro exemplo aqui onde nós estamos trabalhando é um sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para o usuário final. Uma startup chama Acompanharia Tecnologia de Serviços e o que o que essa startup quer fazer ou quer fazer não, ela já está fazendo com a gente é a produção de um frasco de cosmético shampoo ou condicionador ou hidratante de forma individualizada. Então, o usuário vai na máquina ele escolhe o que ele quer de fragrância de extrato de corante ou o que é se é shampoo ou condicionador e ele tem uma dose ali apenas para ele experimentar ou usar momentaneamente aí depende da utilização isso nós não entramos no mérito aqui porque nós estamos ainda no desenvolvimento da tecnologia esse tipo de sistema que ele já tem patente em diversos países a empresária já tem confirmado essa propriedade intelectual mesmo no Brasil que a gente sempre fala que demora bastante demorou mas saiu foi bastante analisada mas saiu e nós já estamos na fase final aí de colocar esse protótipo para funcionar com mais como é que fala por mais tempo nós já fizemos fizemos prova de conceito fizemos várias fases aí para poder ter essa homogeneização de forma individualizada para o usuário final é porque é ele que escolhe esse usuário quem escolhe a formatação do seu produto tá um outro projeto que nós estamos desenvolvendo é um sistema um ambiente né de treinamento situacional para a gente segurança para policiais aí depende quem que a empresa vai para quem ela vai tentar vender isso né mas com realidade mista e disparos reais de arma de fogo tá a gente não faz todos os testes aqui obviamente mas são aí na tela tem dois exemplos um de treinamento tradicional da polícia militar né do estado de São Paulo que é um método que a polícia usa que é o método geralde ele precisa ter ele tem uma arma de fogo ele tem que ter a visão né do quem está treinando tem que ter visão do ambiente mas nós temos um ambiente misto ou de realidade mista onde esse a gente vai ver algum holograma como é chamado sendo colocado no óculos de realidade mista ou aumentado tá então essa esse é um exemplo aí na segunda figura desse holograma aparecendo no stand de tiro e ele tem que reconhecer posição da arma para onde ele está apontando se foi disparado se o holograma era realmente de uma ameaça então tudo isso faz parte do treinamento e esses detalhes não fazem parte do nosso projeto o que faz parte do nosso projeto é estabelecer esse ambiente misto com o censureamento que é devido tá então aí tem por exemplo toda a parte de desenvolvimento do treinamento desde a gravação das cenas desde o estabelecimento aí do da sequência né que vai ser utilizada até a coleta de dados e a interação do usuário com o ambiente as outras duas imagens aí são de alguns algumas cobaias eu por exemplo né testando o óculos de realidade aumentada que é utilizado nesse projeto tá e o último projeto que eu queria falar acho que esse é o último é sobre desenvolvimento no sistema de visão computacional com uso de deep learning pra processar imagens de amostras de café cru que é uma grande dificuldade esse projeto foi finalizado o protótipo foi apresentado por motivos próprios aí não da tecnologia né mas a empresa não levou não foi adiante e nós estamos esperando outra oportunidade de continuar com esse projeto então estou lançando aqui quem tiver interessado conversa com a gente que nós temos interesse também em não deixar esse projeto parado tá porque ele foi muito bem sucedido na na detecção de das tantas impurezas ou defeitos que podem ter numa amostra de café como ela é feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é tomada uma amostra de 300 a 350 gramas e ela tem que ser avaliada para classificar aquele lote de café tá isso tem vários detalhes assim mas basicamente é uma classificação manual não é uma seleção não é um beneficiamento é uma classificação então você não tem muito como interagir com aquela amostra então são vários tipos de defeitos diferentes que se você botar num beneficiamento você não vai conseguir classificar essa amostra então para isso nós desenvolvemos todo um banco de imagens de referência também foi feito com visão computacional os programas que foram desenvolvidos para segmentar uma amostra que chama de arremesso é você pegar aquela amostra não com todos os 350 gramas ainda mas colocar aquela amostra e ter a menor resolução possível necessária para que uma foto muitas vezes até de celular pudesse ser utilizada para ajudar a classificar aquela amostra de café então esse banco de imagens que nós construímos com defeitos cafés grãos saudáveis ou grãos defeituosos ela chegou a dezenas de milhares de amostras com essa seleção por especialista de cada um dos defeitos representativos desses problemas da amostra bom esse era o que eu tinha para apresentar espero que acho que eu fiquei no tempo e eu deixo aí na tela rapidamente o nosso contato então se você se alguém quiser entrar em contato fique à vontade será um prazer poder atendê-los e eu retorno a palavra para a Tayla ou para dúvidas que tenham aparecido que eu não estava vendo obrigado sim obrigada professor Daniel pela apresentação a gente tem aqui uma pergunta no chat a Michelle pergunta é possível uma pessoa se envolver em um projeto Embrapi sem ter vínculo com pós-graduação sim todas as pessoas que são parte dos projetos Embrapi elas são contratadas para o projeto não todas obviamente tem aqueles pesquisadores permanentes eles não são contratados para o projeto eles são contrapartida da instituição mas é uma pessoa de fora nós temos várias pessoas que trabalham que são contratadas nos projetos muitas vezes são oportunidades até porque a empresa que faz no final ela não leva só o projeto ela leva a pessoa também então pode ser uma oportunidade de achar um emprego alguma coisa assim Certo Daniel assim se uma patente ela é pedida durante o desenvolvimento desse projeto em parceria entre a universidade e a empresa quanto de porcentagem que fica como que funciona a questão da patente do pedido de patente quando envolve projetos Embrapi por exemplo tem projeto que já chegou com a patente já até concedida então a gente nem discute isso a não ser que tenha alguma coisa dentro do projeto que seja novidade e aí ele é dividido no contrato Embrapi é 50-50 a Embrapi ela não fica ela cede os direitos dela para a universidade e aí normalmente o que é celebrado isso é sempre discutido caso a caso e aí são orientações até da agência USP de inovação nesse caso de dizer olha qual é a parcela de contribuição de cada um dos agentes mas o mais comum é começar a discutir com 50-50 mas pode ser que isso seja totalmente rediscutido Entendi e aí eu vi que você deu aí vários exemplos de projetos que foram desenvolvidos em parceria aqui com a gente e também com outras instituições quantos desses projetos que foram vinculados aí e desenvolvidos via Embrapi já chegaram no nível máximo de maturidade assim você tem o número difícil de dizer como número porque alguns deles até exemplo do grupo do Bom Futuro eles não vão transformar aquilo num produto eles vão usar no produto deles eles vão melhorar o produto deles mas vários outros assim de mesmo controle microbiológico várias coisas que foram vocês estão vendo aí nas apresentações vários desses foram já chegaram a ser produtos comercializados é comercializados tá certo bom se mais alguém tiver perguntas acho que pode compartilhar aqui no chat ou enviar aí pro contato do professor Daniel quero mais uma vez então agradecer Daniel a sua participação em ter aceitado o nosso convite e falar um pouquinho da unidade Embrapi aqui do IFISC e então agora a gente segue a nossa programação vamos seguindo aqui então pra iniciar as apresentações né dos trabalhos então a nossa primeira apresentação vai ser feita pelo Matheus Garbuio aluno de doutorado aqui né do IFISC ele vai apresentar o trabalho avaliação da temperatura no controle fotodigial dinâmico de larvas no vetor Aedes aegypti Matheus pode já compartilhar a sua apresentação bom dia bom dia pessoal bom dia Taylan tá conseguindo me ouvir? tô conseguindo sim ah só um recadinho antes de você iniciar teve aqui uma pergunta né do Marcos se esse evento tem certificado de participação tem sim né a gente vai emitir certificado de participação mas pra isso a gente precisa confirmar né a participação de vocês então a gente pede que vocês escrevam o nome no chat né nos períodos pela manhã e a tarde pra gente conseguir contabilizar aí a participação tá bom então não esqueçam de prestigiar o encontro e colocar o nome no chat é isso Matheus pode ir pode seguir tá dando pra ver certinho tá sim certinho bom então bom dia a todos meu nome é Matheus Garbuio eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em biotecnologia da federal aqui de São Carlos sou orientado pelo professor Wanderlei Salvador Banhato e hoje eu vou falar um pouquinho do meu início de doutorado né o título do meu trabalho é avaliação da temperatura no controle fotodinâmico de larvas do vetor Hedes aegypti bom então a ordem díptera ela é de grande importância para a epidemiologia porque os seus integrantes eles são vetores de doenças então a gente tem por exemplo o anófilis que ele é o vetor da malária o culex que é vetor de filariose e o Hedes aegypti que é vetor das arboviroses como a febre amarela a chikungunya dengue e zika o ciclo do Hedes ele é de metamorfose completa ou seja ele apresenta quatro estágios ele vai de ovo passando por quatro fases de larvas aquáticas se transforma numa pulpa e essa pulpa emerge em um mosquito adulto e quais são os controles hoje em dia utilizados contra o Hedes aegypti então nós temos o controle mecânico que seria aquela a retirada dos criadores móveis seria igual a propaganda que a gente vê na televisão que é não deixar garrafas pneus para acúmulos de água também temos a preservação e a conscientização hoje aqui no Brasil a gente pode contar com o auxílio do governo em que agentes epidemiológicos vão até a casa das pessoas para auxiliá-las para que isso não ocorra esses criadores móveis temos também o controle biológico que é o controle em que organismos predam as larvas como por exemplo alguns peixes e temos o controle químico que é a utilização de substâncias químicas tanto no adulto quanto nas larvas existem algumas alternativas hoje em dia algumas técnicas que por exemplo existem locais que tem um foco grande de mosquitos então existem as armadilhas para mosquitos da dengue a volbach que é uma bactéria que ela impede o desenvolvimento de outros outros vírus quando colocados dentro do mosquito e os mosquitos transgênicos que são aqueles que sofrem radiação gama e acabam sendo estéreis então não consegue passar para frente a prole e essa prole não vai ter as doenças bom e no nosso grupo a gente utiliza a inativação fotodinâmica que já foi evidenciada como eficaz nesse controle de Aedes aegypti aqui nós temos quatro artigos já publicados quem quiser tiver curiosidade pode colocar a câmera do celular e ver pelo QR Code mas também depois se quiser pode procurar a gente para saber mais então como funciona essa inativação fotodinâmica nas larvas é colocado no meu caso o fotossensibilizador foi a curcumina ele é colocado na água a larva ela ingere essa esse fotossensibilizador ele vai para 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 células intestinais da larva ocorre a formação de de espécies reativas de oxigênio e por a larva ser transparente a luz solar ela consegue penetrar oxidando o intestino da larva e levando à morte né e também a gente tem outros fatores que são capazes de atrapalhar o ciclo de vida do mosquito na natureza então a gente tem os fatores abióticos como por exemplo a disponibilidade de alimento características fisico-químicas da água em relação às larvas né por elas serem aquáticas e a temperatura ambiental a temperatura ambiental ela pode modificar ou alterar a fisiologia o comportamento e a ecologia do mosquito então sendo um dos fatores mais importantes para a sobrevivência do mosquito na natureza então sabendo desses dois conceitos o objetivo do meu trabalho é avaliar a eficácia da curcumina em larvas de Aedes aegypti em diferentes temperaturas ou seja a combinação de temperaturas diferentes mais a inativação fotodinâmica e o objetivo específico é determinar qual as concentrações letais para cada temperatura bom então é colocado uma fita com ovos em bandejas de dois litros elas são aclimatadas dependendo da temperatura então as temperaturas escolhidas foram 20 25 30 e 35 graus quando as larvas chegam no terceiro estágio elas são separadas 20 larvas em triplicata em recipientes com 20 ml de água foi utilizado lâmpadas brancas fluorescentes de 18 watts com irradiação de 0,5 miliwatts por centímetro quadrado o fotossensibilizador foi a curcumina em concentrações de 0,0625 a 0,4 miligramas por ml e houve o grupo controle apenas com água e após 24 horas foi analisado a mortalidade das larvas bom essa aqui é a tabela e tivemos os resultados então a gente conseguiu observar que quanto maior era a temperatura menor era a concentração letal para eliminar as larvas e qual foi a nossa hipótese então é que em meios líquidos as temperaturas as temperaturas mais elevadas faz com que o fotossensibilizador se solubilize mais na água no caso a curcumina e alguns estudos falam que ocorre a quebra da ligação de hidrogênio intramolecular levando à exposição de alguns grupos polares e tornando assim a disposição da curcumina mais solubilizada no meio então como conclusão a gente tem que o estudo ele sugere oportunidades de aplicação da curcumina em várias temperaturas e isso tem um viés para o nosso país a gente tem uma extensão muito grande de território e seria ela seria adequada para praticamente todas as regiões do Brasil e de outros locais que sofrem com esse problema com essas doenças e como próximos passos avaliando as larvas sobreviventes então em condições subletais a gente vai continuar o ciclo do mosquito e avaliar a taxa de eclosão o desenvolvimento larval a longevidade do adulto e a razão sexual eu gostaria de agradecer aos órgãos de fomento ao meu programa de pós-graduação ao IFISC pela oportunidade de desenvolver o projeto lá e ao encontro do CISFOTO obrigado Obrigada Matheus pela sua apresentação parabéns pelo trabalho é muito interessante né e uma aplicação que se realmente a gente vê que der certo é algo importante para o nosso país né não temos perguntas no chat mas se surgir alguma coisa as pessoas podem te procurar tá bom então obrigada e vamos para a próxima apresentação né o próximo trabalho o próximo trabalho então será apresentado pelo Leonardo Araújo Leon né o Leonardo está fazendo iniciação científica aqui no nosso grupo com a gente e vai apresentar o trabalho mapeamento da temperatura em câmera de cultivo hidropônico indoor Leonardo pode já apresentar colocar sua apresentação na tela certo vamos ver se eu consigo o share screen né ok então screen vamos ver essa daqui share e agora se eu apertar aqui perfeito opa funcionando? certinho fantástico ok então é muito obrigado pela apresentação o meu trabalho foi sobre uma temperatura numa cama de cultivo hidropônico indoor uma estupa de cultivo hidropônico né primeiro a gente tem que começar só tem certeza que todo mundo está no mesmo passo que é o que é hidroponia hidroponial com LED tem três pontos nisso primeiro a hidroponia que é basicamente o cultivo sem terra na planta né não é algo muito simples à primeira vista mas é uma tecnologia já bastante pesquisada e muito funcional e ela tem como essa grande maravilha o fato de você não usar terra quando você não usa terra você não desgasta o solo então você pode produzir a mesma coisa várias vezes a gente tem a parte indoor que é muito claramente indoor ela funciona dentro de algum lugar isso quer dizer que ela não está exposta a toda a atmosfera do exterior então você tem um controle melhor de temperatura você tem um controle melhor de qualquer variável que você queira e ela ocupa menos espaço que também é muito bom é ótimo para pesquisa e a gente tem os LEDs LEDs são basicamente equipamentos são dispositivos são semicondutores na verdade diodos semicondutores que eles geram luz só diferente de outros objetos que geram luz como lâmpadas fosforescentes por exemplo eles geram luz num espectro diminuto comprimentos de onda muito específicos isso é muito útil porque plantas reagem de maneiras diferentes a comprimentos de ondas diferentes acho que o melhor exemplo foi essa foto aqui que eu tirei de um quintalzinho que tem logo em frente ao departamento de física onde a gente tem essas duas plantas que estão no mesmo vaso uma delas é verde e uma delas é roxa é a mesma luz iluminando elas e elas estão reagindo de maneiras diferentes a verde está utilizando pouca luz verde e a outra ou está utilizando mais luz verde ou está utilizando pouca luz roxa e está refletindo o resto mesmo mesmo quintalzinho cores diferentes plantas reagem diferentes a luzes diferentes né como elas reagem de maneiras diferentes a luzes diferentes se você sabe que luz o que cada luz faz para cada planta específica para cultivar uma planta específica é muito mais fácil e muito mais econômico você utilizar um LED porque ele tem uma eficiência maior pelo fato de ser um LED e ele vai fazer com que você não tenha que gastar energia nesses espectros que não são utilizados o que é uma câmera de cultivo é essa coisa aqui que a gente está vendo na lateral direita do slide né aqui eu coloquei a luz verde ligada para tirar essa foto para adicionar um pouco de cor nesse slide mas ela funciona com vários comprimentos de onda diferentes no caso o que a gente tem é que ela é feita na base de uma geladeira expositora daquelas que tem cerveja no supermercado com uma tampa de vidro ela funciona com um sistema de refrigeração simples um sistema compressor evaporador e radiador sistema simples e ela foi colocada com várias tomadas para você conseguir colocar as bandejas de cultivos que são as bandejas pretas aqui e os cestos de cultivo que é onde a planta se desenvolve em si que são esses cestos brancos aqui no meio junto disso você tem bombas para descontaminação você tem bombas para a circulação do fluido hidropônico e nessa chapa aqui meio escondido pelo ângulo da câmera você tem o Array de LED uma placa de PCB com vários LEDs de cores diferentes aqui claramente a gente consegue ver que a parte embaixo da prateleira está mais clara que a parte de cima é muito óbvio porque porque os LEDs estão apontados para baixo mas isso já vai gerar uma pequena já é um easter egg para o que vai acontecer nas temperaturas é bom também a gente prestar atenção nesse pequeno esboço aqui feito da variação de temperatura de como a variação de temperatura deve se comportar em relação ao tempo ela deve subir e descer subir e descer porque assim que a geladeira funciona e como o sistema de refrigeração é o sistema de refrigeração de uma geladeira que é o mais comum ar-condicionado do sistema também então ela deve se comportar assim ela vai subir até uma temperatura que é uma temperatura crítica e o sistema vai alertar o sistema de refrigeramento o sistema de refrigeramento vai ligar a temperatura vai cair e depois a temperatura vai subir novamente conforme o sistema está desligado e a energia entra a hipótese desse estudo é que a desculpa eu estou olhando o horário aqui certo a gente tem tempo o problema que a gente tem é que ao gerar luz o LED vai gerar calor e a gente quer descobrir como é que funciona como é que isso afeta a temperatura em certos níveis diferentes então a gente vai fazer um mapeamento 3D conforme o tempo dentro da estufa isso quer dizer que a gente vai pegar vários pontos da estufa medir a temperatura conforme o tempo passa e a gente vai descobrir como é que essa temperatura varia a primeira produção teórica é a temperatura a temperatura é uma propriedade da matéria não vamos gastar muito tempo nisso mas o importante é que ela varia conforme o calor recebido se entrou calor em um corpo a temperatura sobe e se sair o calor de um corpo a temperatura desce de todos os tipos de transporte de calor que nós temos o mais importante para agora é o calor radiante que é transporte de calor por luz por radiação luz o caso é um espectro de radiação tem aqui como exemplo o sol o sol ilumina a terra você sente o calor do sol quando você está do lado de fora em verão, inverno qualquer dia do ano contando que o sol esteja do lado de fora antes que a noite vai ser complicado mas você sente isso mesmo que o sol esteja com um dos melhores vácuos conhecidos pelo homem a uma distância de aproximadamente a unidade astronômica então não tem nada no caminho para transparar esse calor esse calor tem que vir por radiação essa radiação é luz da mesma maneira que o LED é luz certas radiações transportam calor melhores que outras mas só a radiação vai transportar calor a gente tem também a lei de Lambert que é mais ou menos uma maneira de você medir como é que a luz ela perde intensidade quando ela atravessa o meio de maneira muito simples ela vai seguir uma curva parecida com essa certo? onde ela começa na intensidade inicial e quanto mais você se afasta da luz mais ela vai perder intensidade de acordo com K que é uma constante em relação com o meio e a distância que aqui é considerada como X a gente tem nesse ponto que essa aqui essa altura aqui representa a intensidade que está sendo medida num ponto e a gente tem essa parte verde que representa a intensidade que já foi perdida já foi perdida da fonte não necessariamente a intensidade já sendo absorvida nesse instante para trabalhar a intensidade que vai ser absorvida nesse instante porque a nossa hipótese é que ele está utilizando essa energia perdida essa intensidade perdida da luz para aumentar a temperatura a gente vai ter que dar uma olhada um pouco melhor nesse gráfico tudo o que eu fiz aqui foi pegar e ao invés de plotar a intensidade eu plotei a intensidade perdida para trabalhar em um ponto específico a gente vai fazer uma derivada simplesinha aqui a gente tem essa linha e a derivada no caso vai ser esse ângulo que essa linha faz com o eixo x nesse ponto quanto maior a derivada quer dizer que nesse ponto aqui em específico mais intensidade luminosa está sendo absorvida nesse instante nesse ponto nessa distância em específico diminuta então é bem claro saber que quanto maior for essa inclinação mais você está absorvendo de luz e quanto mais para a esquerda desse gráfico você for maior a inclinação logo a temperatura deve ser maior na parte mais alta dos LEDs na parte mais perto dos LEDs quanto mais perto tiver a fonte maior deve ser a temperatura essa é a nossa hipótese métodos primeiro a gente criou um termômetro esse termômetro aqui é um bastãozinho que vai dentro de uma série de cultivo como se fosse uma planta assim ele mede exatamente a temperatura sobre a planta que teria sendo utilizado na planta e ele tem esses quatro sensores aqui redondinhos e um sensor aqui que é utilizado como controle esse sensor ele está num fio bem longo que vai embaixo da câmera num lugar protegido de vento protegido de luz para que ele seja nessa mesma temperatura a gente saber se o temperamento está aumentando conforme a posição ou tem alguma outra efeita que a gente não reconhece definição de um controle a importância é saber que as medidas foram feitas a seco quer dizer que não tinha planta nem água porque a planta ela vai gerar um efeito tampão na temperatura ela vai manter a temperatura mais estável então a gente depende muito da planta então a gente não vai trabalhar com isso a gente vai trabalhar apenas com a máquina seco e que a câmera estava setada para 19 e 20 graus então a temperatura deveria variar entre 19 e 20 graus e o ambiente estava em 21 super controlado por dois sistemas de ar-condicionado a gente tem a numeração da bandeja certo e a gente tem aqui a indicação de como é que o sensor é colocado ele é colocado contra a placa verde aqui com um pouco de reflexo mas é o que a gente dá para ver contra a placa verde e eles estão espaçados os sensores pretos aqui estão espaçados é isso aqui eu posso ser capaz sim perfeito eles são talvez eu não talvez não ah aqui muito bem eles são os sensores pretos eles são espaçados de 5 e 5 centímetros e ele é equipado com buzzer que é esse negócio aqui que vai fazer um barulho através dele quando o termômetro é instalado ele vai apitar falando que o sistema está perto e entre o segundo e o terceiro apito a porta vai ser fechada para que todos eles tenham uma diferença de tempo menor que meio segundo uma vez que as medidas são feitas a cada segundo como são feitas a cada segundo e nós temos 16 pontos 16 cestas diferentes e 5 autores diferentes 4 autores aqui mais o sensor escondido aqui no meio e isso daqui é feito com os leds ligados e desligados nós temos um pouco mais de meio milhão de pontos de dados no final né de dados no final é isso tudo é mandado em serial direto para o computador e um sistema logger vai gravar esses dados vamos então para o resultado que no final a gente vai ter todos os pontos em uma matriz parecida com essa primeiramente para fazer o estudo estatístico disso a gente sobre os dados não são paramétricos os dados claramente não são paramétricos vai ser muito fácil de ver isso assim que chegamos no primeiro gráfico que é o próximo slide não tem diferença significativa entre as posições na mesma altura tem diferença significativa no mesmo cesto então para um cesto alturas diferentes a temperatura varia mas para a mesma altura em cesto diferente temperatura não varia significativamente claro e uma diferença significativa no mesmo ponto conforme o tempo essa temperatura realmente varia conforme o tempo para isso a gente usou Kruskal-Wallis Kruskal-Wallis para encontrar isso com um intervalo de confiança de 95 ou seja um pezinho de 0,05 aqui claramente já dá para ver que a temperatura varia e que os dados não podem ser paramétricos porque não tem uma distribuição gaussiana porque a gente está trabalhando em algo que varia ceticamente então a gente tem muito importante conferir aqui o sensor long wire que é o sensor recolhido ele é esse rosinho aqui a temperatura dele é mais baixa e mais importante que isso ela varia pouco por que ela varia pouco porque como ela é maior fisicamente ele é diferente ele tem uma capacidade térmica maior então precisa de mais calor para variar a gente tem que essa diferença de temperatura aqui pode variar de 0,31 até 3,34 graus celsius o que pode ser uma variação grande ou pequena dependendo da planta que você está trabalhando e a gente tem que a distância entre as temperaturas não é proporcional uma outra coisa importante de notar aqui é que o sensor 4 que é o mais alto ele tem uma temperatura mais baixa que o sensor 3 por que isso? porque os LEDs ele está muito perto dos LEDs os LEDs tem um ângulo de atuação então o sensor 3 ele está sendo ele está na encruzilhada entre dois LEDs então ele tem o dobro da potência de um nele considerando que os LEDs são iguais enquanto o sensor 4 tem por exemplo apenas um LED vamos dar uma olhada agora nesse mesmo C2 agora comparando ligado e desligado e a gente tem essas curvas muito diferentes que embora aqui todos eles parem se seguirem mais ou menos o mesmo ciclo só em alturas diferentes aqui a gente tem uma coisa completamente diferente essas coisas mais quentes são do LED desligado no LED desligado a gente tem que primeiramente a temperatura é mais baixa a temperatura realmente está ao retorno de 19, 20 como esperado embora aqui não esteja ele raramente chega chega apenas aqui no comecinho a temperatura está sempre maior a gente tem que a frequência do ciclo de esfriamento que é o quanto ele demora para subir e descer aumenta também em aproximadamente 3 vezes e a bem a gente tem esses dois aqui esse aqui ele é protegido do vento portanto a curva dele é diferente e esse rosa aqui ele é o sensor protegido do vento e protegido da luz então ele vai variar menos e ele tem uma capacidade térmica maior como já foi discutido antes para conclusões primeira coisa a gente tem que o aumento da frequência de esfriamento pode gerar uma possível dimensão na vida útil específico do componente do compressor porque o compressor ele está sendo ligado toda vez que a temperatura baixa e aqui mesmo em intervalo de tempo a temperatura está baixando uma vez aqui está baixando 3 isso vai gerar a vida útil do aparelho vai ser menor e a única maneira de controlar isso melhor é precisando ter mais sensores de temperatura para saber realmente qual é a temperatura lá e mais maneiras de você esfriar para não ter que esfriar a temperatura da estufa inteira e apenas de uma receta região da bandeja outra coisa é que a temperatura varia rapidamente o tempo de novo assim e a gente tem amplitude maior também como a gente viu aqui até 3,34 graus celsius o que pode ser uma variação grande dependendo da planta porém nós sabemos que em natura a planta tem variações de áreas muito maiores que isso mas ela não costuma variar rapidamente assim a gente também tem as temperaturas são quase sempre mais altas que o esperado isso é porque o sensor da temperatura fica no top fica longe da bandeja se o sensor estivesse perto da bandeja ele está medindo realmente a temperatura da bandeja e não a temperatura lá em cima longe é por isso que a temperatura é por isso que o sistema de refrisamento está aumentando a frequência porque a temperatura em cima chega naqueles 20 e poucos que ele considera como crítico e apenas depois disso ela vai abaixar e aí ela vai instantaneamente chegar de novo porque o LED está trabalhando a toda potência mas ela nunca vai estar baixando o suficiente para a temperatura embaixo da bandeja baixar porque o LED mantém a potência constante aumentando a temperatura constantemente se não tivesse se a gente não tivesse o sistema de refriamento teria uma situação constavelmente mais complicada então é isso essas coisas importantes para pensar em um desenvolvimento futuro de uma outra estufa eu gostaria de agradecer todas as empresas que fizeram as pesquisas possíveis e deixar aqui referências do trabalho que são artigos que eu achei muito interessante eu acho que qualquer pessoa interessada nesse cultivo hidropônico especial com LED pode achar uma leitura muito interessante teriam alguma pergunta? acho que eu posso estar bem certinho o tempo foi ótimo Leonardo obrigada pela sua apresentação parabéns temos uma pergunta aqui do José Dirceu Leonardo parabéns pelo trabalho você não consegue fazer um offset para ajustar a leitura da temperatura? então isso seria possível com um outro sensor eu acredito que talvez seja isso que o senhor estaria perguntando para fazer com que a temperatura se ajustasse e baixasse isso precisaria de um sensor abaixo da na altura da bandeja porque a temperatura é muito local voltando na aqui se a gente utilizar a luz como uma indicação de onde a temperatura fica a região da bandeja é muito mais quente que a região superior então a gente seria um sensor que não estivesse aqui um sensor que não estivesse aqui mas um sensor que estivesse aqui sem isso não seria possível fazer isso caso a gente resolva melhorar isso eletronicamente e colocar uma diferença artificial para por exemplo você está a temperatura em 16 querendo que ela chegue em 20 a gente vai gerar uma variação talvez um pouco maior do que o esperado porque o sensor lá de cima vai trabalhar diferente vai trabalhar diferentemente com variações diferentes de temperatura e ele está procurando por variações entre 16 e 17 e não entre 21 isso provavelmente ia fazer com que a frequência do ciclo de resfriamento se acelerasse ainda mais o que danificaria ainda mais o aumento do longo termo espero que tenha sido isso que você perguntou tá certo tem mais uma perguntinha aqui da Kate Blanco Leonardo você acha que essa variação de temperatura atrapalha o desenvolvimento da planta? então a minha área em específico eu sou engenheiro elétrico então eu foquei muito mais em pesquisa nos LEDs do que em plantas mas pela minha leitura as plantas dependem muito da questão da própria espécie da planta se a variação da temperatura vai realmente afetar a planta muito ou não por exemplo folhas costumam ser mais sensíveis do que batatas na variação da temperatura a velocidade da variação é muito mais preocupante do que a real variação de temperatura porque entre um dia e noite a gente tem uma variação de até 10 graus em pleno verão então para essa variação de 3 graus talvez não influencie muito a planta tá certo obrigada mais uma vez Leonardo pela sua participação pelo trabalho vamos então agora dar continuidade nas apresentações a próxima a apresentar é a Mariana de Souza Mariana é iniciação científica aqui no nosso laboratório ela vai apresentar então para a gente o trabalho viabilidade do modelo vegetal alioncepa para estudo de fotobiomodulação é só compartilhar a tela? isso compartilha a tela inteira fechou foi? 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 foi agora é bom como a tela falou é meu nome é Mariana sou aluna de iniciação científica esse aqui ele foi meu trabalho meu trabalho de conclusão de curso sou graduanda em biologia ele foi desenvolvido junto à orientação da doutora Alessandra e auxílio de outros colaboradores como ela também disse o título do meu trabalho é a viabilidade do modelo vegetal alioncepa para o estudo de fotobiomodulação bom a princípio de uma forma sintetizada o que é a fotobiomodulação a fotobiomodulação é uma aplicação de luz em um tecido que vai estimular vai estimular funções biológicas promovendo a amostase celular então são em células animais são processos fotoquímicos e fotofísicos capazes de acelerar o metabolismo celular como a gente já sabe a luz os organismos vegetais dependem diretamente da luz para o seu desenvolvimento então eles utilizam a luz para eles conseguem transformar a luz em energia química e essa reação se dá início no parênquima clorofiliano onde está presente a maior quantidade dos cloroplastos e no interior dessas estruturas vai ocorrer a transformação de energia sendo ela fotossíntese e ela pode ser dividida em duas fases na fase clara vai ocorrer a absorção da luz nos pigmentos do cloroplastos onde vai ocorrer a fotólise que vai liberar oxigênio e o hidrogênio vai ser usado na redução do NADP em NADPH2 também vai ocorrer a fotofosforalização onde vai ser sintetizado o ATP a partir do ATP mais um fosfato e esse ATP é para uso próprio do cloroplasto durante esse processo já na fase escura vai ocorrer na matriz do cloroplasto e ela vai utilizar o ATP produzido e o NADPH2 produzidos na fase luminosa junto com o gás carbônico absorvido do meio para transformação de um carboidrato e por que que a gente escolheu esse organismo a alioncepa ela é popularmente conhecida como cebola ela pertence à família lineácea e nos últimos anos ela tem sido considerada e usado um ótimo modelo de toxicidade ambiental porque com ela é possível avaliar efeitos citotóxicos genotóxicos e mutagênicos e ela também apresenta um rápido crescimento então o tempo de experimento é considerado rápido ela tem fácil manuseio cultivo o ano todo e apresenta cromossomos reduzidos e também de fácil visualização e ela tem ótima correlação com outros organismos testes incluindo células de mamíferos porque elas também têm as etapas de divisão solar das suas raízes por mitose portanto o objetivo do trabalho é realmente avaliar a viabilidade celular da lucepa através da fotobiomodulação em diferentes comprimentos de onda então nos métodos os testes foram realizados em triplicatas foram postas 30 sementes por plaquinha de pepe e elas foram deixadas no fotoperíodo 12 por 12 a luz ambiente por 4 dias a mais ou menos 23 graus deixamos elas lá até elas chegarem em aproximadamente 1 centímetro em seguida elas foram irradiadas no caso da luz visível do infravermelho elas foram irradiadas com o auxílio da Biotable e nas doses de 9 mil joules 12 mil joules e 15 mil joules enquanto as raízes que foram irradiadas com UVC foram irradiadas em doses muito menores e foram irradiadas com o auxílio de uma lâmpada germicida em seguida da radiação elas voltam para esse fotoperíodo da luz ambiente por mais um dia e em seguida elas são fixadas coradas e coradas para a confecção das lâminas então aqui tem um exemplo da raizinha para a gente conseguir confeccionar as lâminas com o auxílio de uma lâmina a gente retira essa parte da coifa do medistema radicular é colocado sobre a lâmina e levado para ser fotografado no microscópio e em seguida elas vão ser observadas e avaliadas com o auxílio do IMADJ onde serão contadas 5 mil células de cada teste realizado inclusive do grupo controle e bom já indo para os resultados com o resultado da luz visível e infravermelho a gente conseguiu ver que na germinação a gente temos um aumento na luz azul e na luz vermelha melhorando os processos germinativos e há um aumento em relação às doses também em comparação à dose de 9 mil com a dose de 12 mil joules a gente vê que tem um aumento e quando comparado de 12 mil com a maior dose que foi de 15 mil há uma queda nessa taxa de germinação em todos os comprimentos de onda mas mesmo assim o vermelho continua estimulando o desenvolvimento dela agora na figura B e na figura C que a gente tem a divisão celular dos tamanhos da raiz elas estão diretamente ligadas porque para a raiz conseguir crescer e desenvolver ela depende diretamente da proliferação das células então a gente vai conseguir ver um perfil semelhante início então a gente é possível notar que na luz vermelha e na luz azul houve um aumento significativo quando comparado ao grupo controle no seu desenvolvimento e o mesmo perfil avaliado 9 mil continua sendo a dose intermediária em relação aos estímulos dos processos enquanto de 12 mil para 15 mil há uma queda significativa desses estímulos e aqui nós já conseguimos notar que a luz verde e o infravermelho não conseguem estimular tanto o desenvolvimento dessas raízes bom para o índice de divisão celular para a divisão celular o índice mitótico a gente usa como avaliação as etapas da divisão celular mesmo da mitose que são elas a intérfase a prófase a metáfase a anáfase e a telófase essas são imagens feitas das lâminas que foram avaliadas em seguida a gente tem as alterações celulares e as mutações encontradas as mutações são as incidências de micronúcleos então é possível notar que conforme o aumento da dose há um aumento na incidência dessas alterações e mutações e também no decorrer do espectro quanto maior o comprimento de onda maior as alterações e as mutações encontradas teve duas que foram mais frequentes que são essas duas essa daqui é uma semetafase que ocorre durante a metáfase os cromossomos na hora que eles estão se descondençando eles não conseguem emigrar muito bem para o centro e acaba virando um emaranhado e essa outra é uma telófase cromossômica que é no final a última etapa da fase de divisão solar quando elas vão se dividir elas continuam presas uma outra o outro comprimento de onda testado foi o V100 254 nanômetros e aqui a gente já consegue ver um perfil completamente diferente de resposta tanto na germinação quanto no crescimento das raízes e na divisão solar nós vemos uma queda quando relacionada ao aumento da dose então a luz do VC acabou mostrando potenciais tóxicos para o desenvolvimento das raízes e apesar de na germinação essa diferença não ter sido significativa no tamanho da raiz e na divisão solar ela foi bem significativa houve uma queda considerada bom aqui já são novamente as alterações celulares e as mutações encontradas foi encontrado uma grande quantidade de alterações e mutações como já era esperado né mas como podemos ver nas menores doses já não tiveram uma grande incidência dessas alterações e diferente da luz visível e do infravermelho aqui a gente encontra uma maior quantidade de alterações e mutações sendo elas uma prófase com brotamento esse aqui é um núcleo lobulado uma semetafase igual a antes vista antes essa daqui é uma anáfase multinucleada e uma telófase com ponte cromossômica essas foram algumas das alterações as alterações mais frequentes encontradas então para as conclusões o estudo conseguiu demonstrar que os comprimentos de onda de 460 nanômetros e 663 são fundamentais para o desenvolvimento do organismo teste os comprimentos de onda individuais e a luz branca eles não apresentam efeitos citotóxicos tóxicos ou mutagênicos indicando que as doses de luz elas podem ser aplicadas sem apresentar riscos mesmo nas doses mais altas já irradiação com VC apretensiou um potencial inibitório de germinação das sementes e crescimento das raízes então são efeitos tóxicos e além disso também tem potencial citotóxico genotóxico e mutagênico em relação ao organismo alioncepa portanto essas células da alioncepa possuem efeito espectral entretanto ainda não é possível afirmar a sua viabilidade no estudo da falta de modulação e é isso queria agradecer a atenção de todos a oportunidade de estar apresentando o trabalho aqui e a todos os órgãos que colaboraram diretamente ou indiretamente com a produção do trabalho é isso foi obrigada Mariana pela apresentação parabéns pelo trabalho acho que não temos perguntas no chat mas se alguém tiver alguma dúvida ah não temos sim deixa eu compartilhar aqui o Anderson Kaires bom dia Mariana parabéns pelo trabalho você mostrou que a luz vermelha estimula a germinação e crescimento da raiz mas ao mesmo tempo aumenta os índices de mutagenicidade e genotoxicidade se foi isso mesmo você indica a luz vermelha para o processo de bioestimulação ela não chega a apresentar a genotoxicidade e a mutagenicidade porque ela não possui uma diferença significativa como são células que entram em divisão muito rápida é comum acontecer algumas alterações mas elas não foram uma diferença significativa tiveram uma quantidade muito pequena às vezes uma ou duas a cada 5 mil que foram contadas então apesar de ser encontrada algumas ainda assim não tem a diferença significativa que é o PMR 0,05 então a gente não pode considerar pelo menos necessários realizados ela não foi considerada genotoxicontagênica e em trabalho alguns trabalhos que eu li eu acredito sim que a luz vermelha ela pode ser usada para o bioestímulo porque ela é uma parte de um comprimento de onda que a luz que a planta absorve normalmente para a produção realmente da fotossíntese certinho então obrigada Mariana a mesma vez pela apresentação do trabalho parabéns tá vamos agora para a próxima apresentação quem vai apresentar é a Shirley Lara Pérez doutoranda do nosso laboratório a Shirley vai falar um pouquinho do estudo de processos otimizados na agricultura em ambientes controlados dá para ouvir? sim pode compartilhar por favor a sua apresentação como que é? tela inteira assim? isso perfeito beleza bom bom dia meu nome é Shirley como a Thayla apresentou eu vou apresentar hoje bom eu sou orientada pelo professor Vanderlei e a professora Kate como a Thayla disse ser estudante doutorado e hoje eu vou mostrar um pouco do que eu tenho feito ao longo desse tempo o intuito do meu doutorado é estudar processos que otimizem na agricultura em ambientes controlados então o que que é esses ambientes controlados né é tudo que você assim na agricultura é tudo que os fatores que conseguem auxiliar nesse crescimento né das plantas ou não né mas é tudo que você pode controlar no caso seria temperatura humidade intensidade de luz os fotoperíodos o pH e as soluções nutritivas no meu caso particular o estudo que a gente faz em ambientes controlados indoor como assim em câmeras onde você controla até o tipo de luz que você usa para crescer em uma produção de vegetais então é bom como se enxerga nesse gráfico é existe comprimentos de onda específicos que são os responsáveis por ativar certas moléculas que fazem é o auxílio da fotossíntese que como que é a clorofila os gritocromos e tal então para crescer produções e vegetais no caso alfaces o que for você precisa de ter esses comprimentos de onda específicos que o sol dá mas quando é tipo de maneira controlada você precisa ter certeza de que está tendo esses espectros aí e que a planta consegue absorver e poder fazer todo o processo dela além disso nesses ambientes controlados e nesse caso como a gente usa essa câmera como ela é fechada o sustrato que a gente usa e o jeito para fornecer todos os nutrientes e minerais nessas produções é mediante um sistema hidropônico só que assim a hidroponina tem vantagens muitas por questão de espaço como o Leonardo disse que é um sistema que se você não tem espaço você pode fazer produções verticais e tal porém como tudo nada é perfeito também tem suas desvantagens que ela com o longo do tempo foi desenvolvendo problemas de contaminação própria e quando você tem uma produção como se enxerga aqui nessa foto pink as raízes elas ficam sumersas nessa solução nutritiva e se você não tem um controle já seja assim qualquer controle microbiológico pode ter o que? Doenças porque a raiz tem contato então aí tudo que vai absorver está também ali na água e se a bactéria ou o micro-organismo não for patogênico você também tem uma competição de nutrientes porque os micro-organismos também precisam se alimentar então em todo caso precisa ter um controle microbiológico e ter salubridade nessa solução hidropônica normalmente normalmente o que é utilizado? Produtos químicos ou uma troca de água cada certo tempo mas o intuito desse sistema hidropônico é recircular essa água e ter um gasto menos de água então a gente pensou em poder ajudar esse controle microbiológico utilizando a luz ultravioleta aqui no grupo já vem estudado bastante a luz ultravioleta mas vamos fazer um rápido lembrete ela ela se encontra a luz ultravioleta na faixa dos 100 até os 400 nanômetros porém o pico de arnicida é um comprimento de onda curto que é na luz ultravioleta C já existem trabalhos que estão utilizando outro tipo de comprimento para inativa bactéria mas esse é o mais conhecido e a gente utilizou esse tipo de luz ultravioleta para fazer esse controle microbiológico nessa solução nutritiva do nosso ambiente controlado e assim você sabe já que o mecanismo da ação dessa luz UVC é por meio de essa energia vai fazer que uma base já seja tiamina cito de adenina enfim se liga de maneira covalente evitando a replicação do DNA e ouvindo assim uma morte celular da bactéria além disso esse método aí de descontaminação é aprovado pela FDA desde 2007 então esse intuito aí que a gente teve problemas em controle microbiológico na solução nutritiva a gente quis testar como seria então o desenvolvimento de nossas produções em ambientes controlados também controlando a contaminação da solução nutritiva e como isso ia se refletir no crescimento dos vegetais então para fazer esse experimento a gente utilizou alfaz crespa essa foi nossa amostra como se vê aqui e a intensidade de luz foi de 90 micromômetros por metro quadrado segundo em relação ao reator o V ele foi ligado sempre então como se enxerga nessa foto essa aqui é a bandeja como eu mostrei tipo na primeira foto aqui na segunda é uma bandeja e aí tem uma bombinha de irrigação que aqui irriga a solução nutritiva para cima porque quando as alfazes estão babies ainda não tem um desenvolvimento de raiz que está sumerso na solução então precisa a gente levar esses nutrientes na alfaz além disso aí tem um reator e uma bomba que faz a recirculação da solução nutritiva e também temos a luz que eu expliquei que a gente usa de maneira artificial que é uma placa-leite as temperaturas umidades todos esses fatores foram controlados e também tivemos para ter diferentes tipos de grupos dois fotoperíodos o que seria um fotoperíodo nesse experimento um tempo de luz ligada e o tempo de escuridão desligado no caso foram dois grupos para 20 horas e 18 horas e nesses grupos também tinha um grupo com o descontaminador e um grupo sem nos meus fotoperíodos e aí para avaliar esse experimento o que a gente fez fez um tempo impactou um tempo o quanto tempo ela ia demorar para atender o seu máximo crescimento em relação aos dias além disso a gente isso aqui que eu vou mostrar depois no slide seguinte até chegar aqui o tempo aí foi coletado e tal e foi feito as análises bioquímicas que foram os pigmentos compostos fenólicos e minerais aí os primeiros resultados que a gente que a gente teve assim de forma visual foi o desenvolvimento da raiz como se enxerga nessa foto esse aqui eu acho que era o nono ou décimo dia do experimento e quando tinha a luz ultravioleta o desenvolvimento das raízes foi muito melhor em comparação quando não tinha e assim para qualquer planta já seja de forma hidropônica ou não a raiz é tudo porque ela absorve os minerais por ali além de pegar energia por cima e isso é um fator muito importante na hidroponia porque tem muita doença na raiz tudo entra pela raiz aí se você tem uma raiz podre ela quebra igual que cabelo então aqui o que acontecia é que como às vezes estava contaminado a raiz quebrava apodrecia e caía e aí não tinha aquele desenvolvimento super legal como deveria ser um plano ideal e aqui nessa foto é um dia que a gente tirou foto como que estava maior com a luz ultravioleta e com sem o descontaminador então aí tipo esse primeiro gráfico mostra o que aqui no eixo Y é o grupo com descontaminador e sem e o quadrinho vermelho é o fotoperíodo de 20 e o quadrinho azul de 18 então a gente consegue ver que para atingir essa distância que a gente colocou como algo quando tinha descontaminador foi muito menos que quando não tinha e foi bem assim visível o quanto de dias precisou para atingir essa distância alta e aí quando a gente compara também com a área se esperava que quando como teve mais dias em contato com luz nutriente e tal tivesse maior área mas não a gente conseguiu também ter maior área quando tinha o descontaminador nos dois grupos quando comparado quando não tinha aí em relação a os pimentos e em todos os resultados todos os grupos que tinham o descontaminador teve conteúdos maiores que quando não tinha descontaminador por exemplo ali que a gente enxergar a clorofila que é o primeiro gráfico verde que é clorofila A e B é muito importante que a gente quantifica isso porque isso está relacionado com a capacidade fotossintética da planta e aí você tendo um bom conteúdo de clorofila você consegue tipo correlacionar isso e tipo foi surpresa assim a gente vê que teve até valores maiores né pra quando foi feito essa descontaminação né igual que pra os carotenoides que é esse gráfico aqui que é o vermelho com o amarelinho mas não sempre se teve o mesmo resultado né por exemplo nos compostos fenólicos não teve tipo melhoria quando se tinha o vc porque assim o preto se vemos os dois pretos estão iguais né eles não têm diferença estatística porém tipo o intuito desse trabalho além de melhorar também bom não tive o melhor mas também não foi pior entendeu então isso foi muito bom e uma preocupação desse trabalho aí era assim né a luz ultravioleta ela mata tudo assim como podia matar as varteiras podia também degradar os minerais que a gente coloca aí na solução só que aí fizemos esses análises de micro e macrominerais e o bom é que a gente viu que como eu disse se não for maior o resultado o conteúdo também quando não teve não foi estatisticamente diferente então comprovando que mesmo a luz ultravioleta sendo um método físico assim né que ele consegue também tem suas coisas boas né que é matar os bactérios mas também podia ter degradado alguma sustância ali não se foi refletido nas amostras então como conclusão desse trabalho fazendo esses resultados tanto visuais o crescimento que foi acelerado teve maior área e maior capacidade de clorofila e alguns outros minerais a gente conclui que essa implementação dessa técnica é boa né para o controle microbiológico é um potencial e não altera de forma bioquímica o conteúdo do alface esse trabalho ele gerou uma patente que eu vi tá ali embaixo obrigado a todos por atenção o tempo a gente as agências de fomento os seus fotos vocês é isso alô obrigada obrigada Shirley pela sua apresentação parabéns a gente tem uma pergunta aqui do José Dirceu Shirley parabéns pelo trabalho ou você poderia apresentar risco de dano à superfície da planta pode por exemplo mudar o aspecto prejudicando sabor textura e prejudicando o valor de venda como eu mostrei o reator ele fica na solução então ele não entra em contato com a planta só a raiz que também não entra em contato porque ela tá meio separadinha então a resposta é não porque não teve contato mas também a gente não viu nenhum tipo de sabor diferente por ter o reator certo mais alguma pergunta acho que não Shirley obrigada mais uma vez pela sua apresentação e vamos então dar continuidade vamos agora passar para a próxima apresentação que será feita pela Mariana Delfino também faz iniciação científica aqui no nosso grupo a Mariana vai apresentar então o trabalho utilização do ultravioleta em 222 nanômetros na descontaminação de tomates e prolongamento do tempo de prateleira então Mariana bem-vinda pode compartilhar por favor a sua apresentação com a gente certo dá para ver certinho dá sim certo então oi gente bom dia meu nome é Mariana eu sou graduanda em biotecnologia pela UFSCar e meu trabalho é intitulado utilização do ultravioleta em 222 nanômetros na descontaminação de tomates e prolongamento do tempo de prateleira dos mesmos eu fui orientada pelo professor Sebastião Pratavieira e co-orientada pela Fernanda Alves e pela Tela Correia bom por via de introdução a gente tem que a segurança dos alimentos ele é um aspecto de grande importância e de grande impacto essencialmente quando se tratam de alimentos que são consumidos em natura então como é o caso dos tomates além disso o tomate ele é um fruto de alto impacto econômico a sua safra em 2022 ela foi superior a 3,8 milhões de toneladas segundo o IBGE então assim na busca por métodos que descontaminem os alimentos sem prejudicá-los ou sem prejudicar o meio ambiente a utilização de técnicas fotônicas ela se mostra uma boa alternativa a radiação ultravioleta em 254 nanômetros ela já é amplamente conhecida por sua capacidade germicida como a Sheila acabou de citar ela é muito conhecida por descontaminar superfícies alimentos e também água contudo o seu comprimento de onda ele é muito próximo ao pico de absorção do DNA de modo que o VEM254 ele ocasiona lesões lesões mutagênicas e citotóxicas no material genético não só dos micro-organismos que acabam sendo eliminados mas também ocasionando danos a pele exposta de mamíferos por outro lado ultravioleta C distante do inglês faro-VC em 222 nanômetros principalmente ele elimina uma ampla gama de espécies microbianas desde bactérias fungos até o vírus do coronavírus 2 que ocasionou a pandemia que iniciou em 2020 e ele faz isso sem dano aparente a pele exposta de mamíferos esse efeito não cancerígeno ele está relacionado a limitada penetração desse comprimento de onda que ele não chega nem às camadas mais externas da superfície da pele humana ou dos olhos o seu mecanismo de ação ele é focado principalmente nas ligações peptídicas e das ligações peptídicas de proteínas e também em outras biomoléculas que estão presentes na membrana celular e no citosol essas biomoléculas elas possuem uma faixa de absorção que está entre 180 e 230 nanômetros de modo que a descontaminação ela ocorre principalmente por fotodegradação proteita e por inativação enzimática então assim nesse contexto a gente tem o CAR222 ele é um equipamento formado por lâmpadas de exímero de cloreto de criptônio com filtro que bloqueia comprimentos de onda muito longos permitindo a emissão de uma banda estreita de luz de luz ultravioleta a 222 nanômetros esse equipamento então ele pode ser utilizado para procedimentos de desinfecção objetivando a segurança microbiológica dos alimentos e também possivelmente atuando no prolongamento do tempo de prateleira de frutas minimamente processadas porque o ultravioleta ele também apresenta efeitos fisiológicos como a redução da atividade enzimática de degradação então isso acaba reduzindo retardando o amadurecimento e a senescência de alguns frutos dessa forma o objetivo do meu projeto ele foi averiguar a eficácia do UVM-222 na descontaminação da superfície contaminada de tomates e também no prolongamento de prateleira dos mesmos para isso como materiais e métodos os tomates eles foram adquiridos e higienizados com detergente neutro em água corrente e eles foram separados em grupos de N igual a 3 além disso esses tomates eles tiveram uma área superficial de 2 centímetros quadrados delimitada para trabalho e essa área ela foi contaminada com E.coli a E.coli ela é uma bactéria agronegativa que foi escolhida por ocasionar infecções no trato gastrointestinal e elas são encontradas em alguns alimentos como é o caso do tomate então após a contaminação esses grupos eles foram posicionados a meio metro da janela de emissão do equipamento e eles foram mantidos pelos tempos determinados para receber as seguintes doses então essa altura ela foi pensada visando mimetizar a condição em que esses alimentos ficam na prateleira de supermercados e sapolões bom após o período de tratamento foram realizadas análises microbiológicas a partir da coleta dos micro-organismos remanescentes como o suave e promovendo em seguida a diluição seriada e o plaqueamento esse processo ele visava contar as colônias recuperadas para a posterior análise também foi realizada análises físicas para determinar o tempo de prateleira então os tomates eles foram armazenados por 14 dias em estufa temperatura ambiente e nesse período eles foram submetidos a análise de peso por IPH passando um pouquinho para os resultados a gente tem que a análise microbiológica que foi realizada para as doses de 0.9 1.7 e 3.4 mJ por cm² eles apresentaram resultados satisfatórios então como é mostrado no gráfico a média da quantidade de bactérias recuperadas no controle foi de 5.4 logs de UFC por ml e a média das reduções decorrentes do tratamento foram de 4 5 e 5.4 logs de UFC por ml então dessa forma a gente tem que a descontaminação ela foi completa a partir de uma dose de luz de 3.4 reafirmando a eficiência do UVM-222 na desinfecção bacteriana sobre as análises físicas o pH cujo gráfico não está apresentado ele teve o seu valor aferido imediatamente após os ciclos de radiação e também no fim das duas semanas de tratamento em ambos os momentos ele se manteve na faixa dos 4 4.5 que é o que é esperado pela literatura sendo o pH sendo o tomate um fruto mais ácido da mesma forma a perda de peso ela foi equivalente para os grupos tratados e não tratados nos diferentes tempos então apesar dos outliers observados todos os valores eles ficam dentro da variação do nosso controle indicando que não teve uma perda de peso muito significativa ao longo do período bom a análise visual ela foi realizada principalmente a partir da averiguação da mudança de cor isso aconteceu com base nos parâmetros do sistema CELAB esse sistema ele consiste num sistema que ele mostra a diferenciação de cores que mais se aproxima da percepção humana então aqui está apresentado o diagrama de problematicidade e nele os valores de L eles representam a luminosidade daquela superfície o parâmetro A ele representa a variação do verde para o vermelho e o parâmetro B ele diz respeito a variação do azul para o amarelo nesse projeto a mudança total de cor considerando esses parâmetros ela é numeramente numericamente desculpa representada pelo valor de delta E para o cálculo do delta E o ponto inicial é considerado antes do período de tratamento antes de qualquer tratamento e o ponto final o fim do período de armazenamento então o gráfico a figura 11 ela apresenta esses valores de delta H e os resultados eles mostram a não interferência da radiação no desenvolvimento dos frutos de modo a não maximizar o tempo de prateleira o que seria visto caso os grupos tratados apresentassem uma variação de cor significativamente menor ao final desse período da mesma forma o equilíbrio entre os valores dos grupos tratados e não tratados ele também demonstra a ausência de um efeito negativo sobre a integridade dos frutos já que também não foi observado uma redução dessa variação de cor então isso indica que não teve apodrecimento ou lesões decorrentes também da aplicação do VEM 222 nanômetros até o momento então como conclusão a gente teve que a avaliação microbiológica apresentou bons resultados na descontaminação dos frutos sendo uma descontaminação total a partir da dose de 3.4 milijares por centímetro quadrado então ele pode ser um procedimento eficaz para a segurança dos alimentos em prateleiras de sacolões e supermercados já no que diz respeito às análises físicas feitas para explorar a eficácia da radiação no prolongamento desse tempo de permanência dos alimentos foi evidenciado que a luz nas doses utilizadas de 0 a 27,5 milijares por centímetro quadrado eles não foram suficientes para promover um aumento nesse período de viabilidade dos frutos para consumo então a radiação ultravioleta distante ela é uma boa alternativa para a descontaminação dos alimentos ao mesmo tempo que não é prejudicial tanto a pele exposta de mamíferos quanto as propriedades físicas do tomate evitando assim as contaminações de caráter microbiológico sem prejudicar o desenvolvimento dos frutos esses resultados eles permitem prospecções futuras para a aplicação desse UV em sacolões e supermercados visando assim impedir surtos de contaminação microbiológica ao mesmo tempo que não necessita da evacuação do local como acontecia com o 254 eu queria agradecer a agência de fomento e ao grupo e muito obrigada obrigada Mariana pela sua apresentação parabéns vamos ver aqui no chat a Shirley ela pergunta qual equipamento você usou para medir a cor eu utilizo um colorímetro que ele é da marca Color Music e aí a gente coloca ele em cima do alimento e aí ele manda para o celular para o aplicativo de celular todos esses valores todos esses parâmetros certo bom Mari acho que não temos mais perguntas obrigada mais uma vez pela sua apresentação parabéns pelo trabalho então vamos agora para a próxima apresentação a próxima apresentação então será realizada pela Alessandra Lima Alessandra é pós-doc aqui no nosso laboratório ela vai apresentar o trabalho a avaliação preliminar dos efeitos do azul de metileno na espécie lactuca sativa em sistemas de cultivo indoor Alessandra pode por favor compartilhar a sua apresentação só um momento só um momento gente certo foi? não você colocou apresentar a tela inteira só um momento eu tenho que salvar eu tenho que salvar ela que a minha apresentação está online ah eu acho bom se você compartilhar a tela inteira em que ela está não dá certo é talvez seja mais fácil então salvar eu compartilhei parecendo ela está carregando ela está carregando eu acho está carregando vou guardar um pouquinho então aí foi desculpa pessoal imagina bom dia como a Thayla disse eu sou Alessandra obrigada Thayla pela apresentação irei apresentar um o trabalho no qual nós estamos no início dos estudos que é a avaliação preliminar dos efeitos do azul de metileno na espécie lactuca sativa em sistemas decutivo indoor esse trabalho está sendo inicial está sendo realizado por mim a Camila uma pós-doc do grupo de pesquisa e o professor Vanderlei dentro do grupo de biofotônica ambiental bom o corante azul de metileno é um composto de ampla aplicação então o azul de metileno ele é um corante sintético ele pode ser aplicado em tecidos no laboratório ele é um indicador redox esse corante ele pode ser utilizado também em cirurgias e também um corante de ácidos no nucleico ele tem o potencial terapêutico ele está sendo utilizado em estudos recentes para início de Alzheimer e também em doenças de partos além disso esse corante ele pode ser utilizado como fotossensibilizador essa interação do corante azul de metileno com a luz produz espécies reativas de oxigênio que pode ser utilizado esses reativos de oxigênio em processos fotodinâmicos esses processos fotodinâmicos incluem os processos fotodinâmicos terapêuticos que é na área da saúde para tratamento de câncer entre outras doenças e também inativação fotodinâmica que é para inativar micro-organismo e ele é muito aplicado na área de ondotologia então qual que como surgiu isso como que é o comportamento desse fotossensibilizador em um sistema indoor em plantas então o objetivo da nossa pesquisa é avaliar o efeito do fotossensibilizador azul de metileno em mudas da espécie lactuca sativa alface produzidas em um sistema indoor então como que foi realizado esse experimento então a gente utilizou desde a primeira germinação da alface lisa da espécie lactuca sativa essas sementes foram colocadas em uma esponja fenólica em água filtrada na temperatura de 23 graus durante 24 horas posterior a isso essas esponjas fenólicas foram individualizadas e transferidas para cesto em uma uma cuba de crescimento então como é que foi realizado esse processo de crescimento para isso a gente usou uma câmara de crescimento vegetativo no qual a gente usou uma iluminação artificial com leds na proporção de 4 de vermelho 1 de verde 1 de azul e 1 de branco que tem uma taxa de fluxo sintético de 100 micromolts por metros quadrados por segundos a menos 1 durante 30 dias numa temperatura de 18 graus uma umidade relativa de 80% com fotoperíodo de 18 horas luz e 6 escuro como que foi realizada a exposição do fotossensibilizador nas plantas então essa concentração foi escolhida com base em aplicações do fotossensibilizador azul de metilena em processos fotodinâmicos então a gente utilizou a concentração de 0,15 e 0,30 micromolar então após 30 dias de desenvolvimento das plantas a gente expôs as plantas ao fotossensibilizador azul de metileno durante 144 horas é importante ressaltar que na bandeja controle a gente manteve apenas a solução hidropônica e o ferro que é usado para suplementação durante nas outras bandejas aqui a gente tem a câmera e aqui a gente tem uma divisão que a gente chama de bandeja 1, bandeja 2 e bandeja 3 foi mantido a solução hidropônica mais a adição do fotossensibilizador durante essas 144 horas e qual foram as análises realizadas nós realizamos após as 144 horas a quantificação da massa fresca e o comprimento da raiz além disso a gente fez uma análise da fluorescência em vivo das folhas utilizando um fluorímetro portátil constituído de dois lasers com excitação em 405 e 532 nanômetros e um monocromador acoplado a uma fibra óptica em Y então essas análises foram feitas em vivo nas folhas a gente escolheu as folhas mais externas do meio da planta para realizar essas análises e onde nós monitoramos a clorofila na excitação na planta controle e nas que foram expostas ao azudimetileno então os resultados que nós temos preliminar desses experimentos então análise fisiológica a gente apresenta aqui os parâmetros de massa fresca a gente observa que aqui houve uma redução para a exposição em relação ao controle e aqui a gente tem as plantas que foram expostas então a gente tem o controle as concentrações utilizadas e a gente observa assim visualmente que há uma redução nessa área foliar das plantas após a exposição de 144 horas e o comprimento de raiz é importante ressaltar que houve diferença significativa com o P de menor que 0,05 em relação a essas massas frescas obtidas com relação ao comprimento de raiz a gente observou uma alteração significativa apenas para maior concentração de azul de metileno usada em relação a fluorescência em vivo as análises o que a gente observou para excitação com 405 e 532 a gente observa que há uma redução na fluorescência em relação ao controle então a gente observa que a concentração maior apresentou uma maior supressão da fluorescência da clorofila isso a gente observou durante 144 horas para todos para os dois comprimentos de onda utilizado para fazer essas análises em vivo é importante ressaltar que esses trabalhos estão em andamento e por hora foi verificada essa supressão da clorofila e que há prejuízo no desenvolvimento das mudas da alface após esse desenvolvimento durante 30 dias e a exposição a essas concentrações que utilizada mas os trabalhos futuros vão determinar o que a tradução dessas respostas fisiológicas no mecanismo de interação entre o azul de metileno e as plantas então como conclusões nós temos que o azul de metileno no fluido hidropônico afetou o desenvolvimento do vegetal houve supressão da fluorescência da clorofila estimada por análise em vivo e como perspectivas futuras nós temos que explorar as diferentes condições experimentais realizadas nós utilizamos uma concentração alta com o intuito de ver já algum efeito agora nós vamos trabalhar com concentrações menores para verificar como que o que vai estar acontecendo e agrupar essas respostas fisiológicas com o intuito de descrever os mecanismos os defeitos e inferir os mecanismos de interação de luz de azul de metileno nos organismos vegetais e a luz também como que seria o efeito nessa dessa 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 interação bons agradecimentos né a Embrapi pela bolsa de DTI né concedida aos órgãos de fomento ao grupo de pesquisa e as referências utilizadas Obrigada Alessandra parabéns pela apresentação do seu trabalho nós temos aqui algumas perguntas começando aqui com a pergunta da Shirley Alessandra houve mudança nas clorofilas com e sem o azul a gente não conseguiu ver a gente conseguiu ver a supressão a gente não conseguiu ver nenhum ainda deslocamento de comprimento de onda se é esse sentido a pergunta que ela fez a gente vê redução nas clorofilas ali na região de emissão da clorofila A e B só que a gente não consegue ver não conseguimos ainda identificar se houve deslocamento dos comprimentos de ondas não sei se A professora Cristina Kurashi Alessandra obrigada pela apresentação pelas imagens dá para ver a evidente absorção do azul de metileno pela raiz vocês fizeram alguma medida disso e nas folhas nós realizamos um monitoramento diário do azul de metileno na solução para ver se tinha alguma degradação e como a gente está iniciando esse estudo são dados que a gente nem trouxe na apresentação a gente está fazendo essas análises mas sim nós fizemos essa análise e também nós vamos trabalhar com o extrato então ver como que seria o comportamento do azul de metileno frente ao extrato de clorofilo e fazer essa caracterização da interação do comportamento dele na presença ou da clorofila na presença do azul de metileno certo mais uma perguntinha aqui da Kate Blanco parabéns Alessandra você acha que o azul de metileno pode atrapalhar a absorção dos nutrientes pelas raízes? olha eu acho que ele pode estar porque ele vai percolar e a gente está inserindo a molécula ali na solução mas a gente vê que ele afeta de uma forma que ele consegue na imagem da maior concentração a gente consegue ver que a raiz ela foi com o tempo se deteriorando então nessa concentração alta a gente observa que tem uma contribuição do azul de metileno em relação aos nutrientes só que a gente não consegue ainda afirmar se está sendo absorvido mais nutrientes ou mais azul de metileno em relação a isso então são partes ainda que nós estamos investigando então acho que é isso Alessandra obrigada mais uma vez pela sua apresentação então só lembrando ao pessoal a gente encerra essa sessão a gente volta às 14 horas com uma palestra importante com o pessoal do MCTI e também da FINEP então a gente aguarda aí a participação de todos vocês para para essas apresentações às 14 horas e dando continuidade também na apresentação dos estudantes dos trabalhos científicos tá bom boa tarde e até logo mais tchau tchau